Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, Santos que teve uma atuação realmente abaixo da expectativa, porque eu estava de bom humor, contra o Cuiabá, Santos 0, Cuiabá 0, um dos piores jogos do brasileiro, sem dúvida alguma, dos dois lados, uma atuação muito fraca, um jogo em que se somados, ambos os times tiveram três chutes ao gol, é muita coisa, realmente, preciso me esforçar muito para lembrar de três chutes ao gol nessa partida, mas o que importa é o nosso lado, e o nosso lado foi realmente pavoroso, é um jogo em que todo mundo foi mal, acho que tirando o Tomazinho em contra, ninguém se salva nessa partida, é realmente difícil achar algum ponto positivo do goleiro, é, o goleiro não, o goleiro não teve chute contra, não pegou na bola, mas do lateral direito, aliás, duas laterais direitos, o que é um problema grave, até o último reserva que entrou, incluindo o técnico, porque eu não tive realmente entendimento do que ele tentou fazer, é, a gente começa por isso, não começa por isso não, mas começa com a segunda oportunidade, lembrando, a segunda oportunidade que o Santos tem de passar o Corinthians, por exemplo, no embalo, passar outros times, pular para 12º, 13º, eu honestamente não lembro a posição que o Santos poderia chegar, e desperdiça mais uma vez, aconteceu algumas rodadas, acontece novamente, e é aquilo, para mim, desde o começo do campeonato, e nessa fase do Marcelo também, é um time que não faz a menor ideia do que fazer, quando tem a bola, é um time que precisa jogar no contra-ataque, contra times como o Cuiabá, dificilmente vai ter o contra-ataque, se você parar para pensar, vitória contra o Grêmio, sai num gol de contra-ataque, e o gol do Marcos Zanari, do empate do jogo, também é um, rapidinho, em condomina, solta para o Soteu, e o Soteu vai no Marcos, contra o Bahia, até não foi contra-ataque, mas, o gol do escanteio é um contra-ataque, é importante lembrar, contra o Corinthians, o Corinthians ecoou ao extremo, o Santos não conseguiu chutar o gol, criar jogadas perigosas, teve que arranjar um pênalti, contra o Vasco, a única exceção, e com todo respeito, se a gente parar para pensar, América Mineira, o Santos ganha na Vila, Coritiba, o Santos ganha na Vila, Vasco, o Santos ganha na Vila, Goiás, o Santos ganha na Vila, o Santos grande, quem está abaixo na Vila, o Cruzeiro ainda se escapou dessa, contra times que estão acima, o Santos não consegue ter o jogo, dominar o jogo, o Santos tem dificuldade de ter a bola, e quando encontra um adversário que não dá o contra-ataque, o Santos não consegue produzir nada, como não produziu nessa segunda-feira. Contra o Flamengo, se não um chute de longe, ele também não ganharia, não estou tirando o mérito da vitória, mas o Santos precisa jogar o contra-ataque, quando o Santos tem a bola, o Santos não consegue criar, e aí quando as atuações, quando a atuação coletiva é fraca, e as atuações individuais, nenhuma parece perto de salvar, é esse desastre que a gente viu hoje, o Santos desperdício na oportunidade, estragou uma rodada que estava sendo boa até o Vasco ganhar, aí o Santos empatou e desperdiçou uma oportunidade grande de continuar com a vontade sobre o Vasco, diminuiu também a vontade para o Goiás, o Santos desperdiçou um jogo muito importante. Bem, muito cumprimento o Luciano Dias. Aí a gente volta para o Marcelo. Eu entendi que para tentar jogar no ataque, o Santos precisava, não ia ter o contra-ataque contra o Clevá, ele escalou o Mendoza, entrou bem nos últimos dois jogos, só que essa formação, se você voltar na análise tática pós-Santos e Flamengo, você vai ver que aquela formação, quando eu falei, o Marcelo foi pontualmente trocando o time, pontualmente mudando a tática. Essa escalação com o Mendoza na esquerda, é aquele momento que eu falo, ó, tudo bem, mas o lado direito está extremamente vazio, não tem absolutamente ninguém, e de fato não teve, e de fato não teve. Ele muda para o segundo tempo, né, tirando o Lucas Lima, já volto nele, pelo amor de Deus, e tirando o próprio Mendoza, e aí joga para a direita o Max Silveira. O problema é, o Soteldo ficou completamente isolado na esquerda, não tinha um meia para aproximar, o Marcos Leonardo, a bola não conseguiu chegar nele, o Kevinson, meu Deus do céu, ele tem uma jogada, ele precisa ter a bola e correr, linha reta até a linha de fundo, aí geralmente ele se perde, ou há um cruzamento. Então assim, todo mundo ficou isolado. A escalação inicial dependia do Lucas Lima, eu preciso perguntar, espero que eu tenha oportunidade de perguntar, qual é a função do Lucas Lima, porque tirando o jogo que ele foi expulso, tirando o jogo que ele foi reserva, são seis, né, desde que o Marcelo chegou, são oito seis, nenhum desses seis ele jogou noventa minutos, o que ele foi expulso também não, o que ele foi reserva também não. Em três dos seis ele foi substituído no intervalo, nos outros ele foi substituído de qualquer jeito. Qual é o papel do Lucas Lima no time de luar? Absolutamente nenhum, não faz sentido. Hoje o Sotelo foi meia no primeiro tempo e o Lucas Lima foi alguém ali, ele existiu em campo supostamente. Foi só isso, não tinha papel pra ele. E o lado direito vazio. Quando tira o Lucas Lima, ele quebra a armação de vez, porque o Sotelo poderia ser armador, só que o Sotelo foi pro lado, entrou uma que se ganhou no outro, a armação ficou no pé de três volantes, deu o Lucas, não nada, e o Rincón foi o melhor armador do Santos e ele, só que também foi o melhor volante defensivo, o Rincón foi o melhor do Santos hoje. Ele produziu sozinho, não tinha pra quem tocar. Então eu realmente não entendi as substituições. Mas no final, não sei se o Sotelo saiu porque sentiu, se não saiu porque não sentiu, não faço a menor ideia. Eu sei que o Furt entrar no lugar do Sotelo também não fez o menor sentido, porque aí passou a não ter ninguém pra colocar a bola pro centroavante. Não tinha absolutamente ninguém pra tocar essa bola, tanto pro Furt quanto pro Marcos. O Santos abusou de balão e não à toa, o Santos deu dois chutes ao gol, me convido se eu estiver errado, tem um chute do Rincón e tem, bom, nem sei qual foi o outro, não lembro agora, se teve. Teve num final que o Walter também pega. Então assim, eu realmente não entendi o que o Marcelo tentou pra esse jogo, além da instalação no primeiro tempo, que era aquela de um determinado momento do jogo contra o Flamengo no segundo tempo. As mudanças, pra mim, tirando a do lateral pro lateral, que a gente lembra que saiu um bagre, aí entrou um bagre, aí entrou um bagre, aí entrou um bagre, entrou um bagre que não tem mais físico. O Jornal Caissara não pode ser jogador, eu gostaria realmente de entender que exames super conceituados, complexos, importantes foram feitos pra aprovar um terceiro lateral direito. Três são reservas e o destoaram atacante e providão, realmente não faz o menor sentido. Não entendi absolutamente nada das intenções do Marcelo hoje, entendi que ele, junto aos jogadores que tiveram atuação expressa, desperdiçou uma grande oportunidade do Santos fugir lá de trás. Fica preso lá atrás, vê a distância diminuir pra Vaz, pra Goiás. Teve sorte que o Cruzeiro, pelo menos, perdeu. O goleiro não fez nada, João Paulo, coitado, eu só imploro pro João, bate o tiro de meta rápido, o time não tava, João Lucas, horroroso, Caissara, horroroso, realmente dois laterais que não tem a menor condição de jogar no Santos, e você lembra que ainda tem um outro, um terceiro, que também é reserva de um atacante, como eu já falei. Nesse momento eu vou pausar e depois vou editar o vídeo porque o Marcelo chega. Voltando com a segunda parte do vídeo, vocês vão ver que tem um cortezinho, obviamente, porque acabou a coletiva do Marcelo, eu perguntei sobre o Lucas Lima, não é muito do Marcelo realmente falar especificamente de jogadores, mas eu precisei perguntar sobre algo que eu já falei, dos seis jogos, tirando o que ele foi expulso injustamente, e o jogo contra o Flamengo, que ele foi reserva por cansaço, ele foi substituído em todos, em três ele saiu no intervalo, o Marcelo não quis falar especificamente disso, mas realmente fico na dúvida sobre qual o papel do Lucas Lima, eu realmente não entendo, muito obrigado pela ameaça, estou num camarote aqui, bem escuro da Vila do Mundo, por exemplo. Bom, eu acredito que eu estava na lateral direita, porque eu tenho certeza que eu não cheguei nos alheiros, e assim, de novo, recebi algumas mensagens no Instagram já sobre o Braga, mas o problema é o mesmo que era quando, que a gente, quando era Madson, do Pará, quando era Vitor Ferraz, do Pará, quando era só Natan e João Lucas no começo do ano, quando um sai, entra um ruim, isso não torna o que saiu melhor, isso serve pro Braga entrando o João Lucas e pro João Lucas entrando o Caissara, porque você pode montar uma escadinha dos três, os três são muito fracos, tem um quarto que também é, falando dos dois que jogaram hoje, não quero nem falar do Braga, porque não jogou outra hora depois, eles produziram lances muito parecidos, pense no cruzamento de esquerda horroroso do João Lucas, cruzar a área inteira e sair na linha de fundo, pense depois no Caissara fazer a mesma coisa, só com a perna à direita, que ainda é pior, porque ele é destro. Repito, a aprovação da contratação do Caissara foi feita de maneira, tipo, pelo amor de Deus, coloca alguém pra direita, e nos treinos, não é à toa que ele é hoje o segundo reserva, o titular é o Braga, o João Lucas é o reserva, vocês viram que não dá, o Caissara é a reserva dele, nos treinos provavelmente é a mesma coisa. Dupla de zaga, gente, o Santos não tomou gol, inclusive é o primeiro jogo em 4 bilhões e meio, se não me engano, eu sou 21. Então, o Messias melhorou durante o jogo, inclusive no segundo tempo, foi muito melhor para o primeiro, e o Joaquim fez uma partida constante, pra mim foram bem, não tenho o que falar, o Cuiabá teve um ou outro lance de perigo, até quando, qual o nome do cabeludo lá, que chuta cruzando, não sei o que é aquele cabeludo, quem é que fala naquela bola? Não é o Messias, né? É o Caissara, perfeito, sabia que não era o Messias, eu tenho certeza que o Messias errou uma bola no Davis, no Clayson no primeiro tempo foi só, isso, o Joaquim recupera, mas nesse lance no segundo tempo, o Sarah falha de forma muito errada, falha muito feia, e a zaga não teve culpa depois de zaga, é uma partida bem tranquila dos dois. E o Kev, se a gente precisa falar de novo, assim, é um menino, quando ele chutou aquela bola contra o Vasco, eu falei, gente, vai aprender, só que tem dias em que parece que ele não aprende, hoje ele tentou dois dribles no segundo tempo contra jogadores profissionais, podem voltar em todos os vídeos do Sub-20 que eu fiz, eu sempre falava, ele tem uma jogada importante, ele tem uma questão física muito boa, contra meninos do Sub-20, no profissional, essas coisas que ele tenta não vão funcionar, e não está funcionando, tentou dar driblezinho, tenta correr direto em linha reta para ele cruzar, isso não vai funcionar contra time de Série A, ele precisa pensar melhor o jogo, ele precisa ser um apoio para o Soteudo, para o Mendoza, para quem quer que seja que esteja no lado esquerdo, ele não pode simplesmente baixar a cabeça correta em linha de fundo, e quando ele enxerga linha de fundo, tentar cruzar de qualquer jeito, isso não vai dar em nada, é uma partida bem ruim mesmo do Kev, mas assim, é a mesma coisa do direito, joga o Dodô, não dá, o Kev, não dá, o Kev, não dá, o que dá? Ninguém, a gente tem que escapar do avançamento para planejar no ano que vem. Rindo com hoje, falei no começo do vídeo, foi o melhor defensor do volante, foi o melhor armador na meia, ninguém produziu como ele na meia, ninguém acalmou o jogo com ele, e ninguém desarmou como ele, o problema é que, coitado, sozinho não vai resolver nada. Jean-Lucas, extremamente sumido, extremamente sumido, até cantei no começo do segundo tempo para a Tainá, que é um membro que no canal estava em jogo perto de mim, vou falar baixinho aqui, que o Jean-Lucas tem que sair, não fiz absolutamente nada em nenhum dos dois lados do campo, mesma coisa do Lucas Lima, já falei a questão da pergunta, fiz a pergunta por um motivo, eu não entendo a presença do Lucas Lima, se o seu lado direito fica vazio e se o Soteudo está no meio. Soteudo, hoje é realmente uma partida muito abaixo, ele, como eu posso falar, pode passar meu querido, não tem nenhum problema, passa aí, passa aí, aqui, vai, então beleza. Hoje, se a vida dele dependesse de um toque, de ele tocar a bola, que bom que não dependia, porque não tocava a bola nem para o decreto, saiu lesionado, o Marcelo confirmou que ele sentiu a coxa no segundo tempo, tentou jogar, a gente até elogia essa atitude, mas realmente, hoje ele não fez um jogo coletivo. Mendoza, explicando novamente por que não é titular, até cantei num vídeo recente, o qual, talvez o tático contra o Flamengo, que entrar no segundo tempo pode ser a solução, mas titular não dá, não produziu absolutamente nada, errou passe boba, assim como o Lucas Lima errou, ele e o Lucas Lima, Kevson, bateram cabeça ali no primeiro tempo, no lado esquerdo, e o Marcos, coitado, assim como o Furti, a bola não chegou, não tinha ninguém para colocar a bola lá na frente. O Max tentou correr, tentou um jogo físico, mas hoje era um jogo que precisava da habilidade para tirar os agrícolas do Cuiabá, um drible, levar para dentro da área, levar na área de fundo, isso ele não tem. O Nonato, hoje não era um papel dele, como foi contra o Flamengo, era de roubar bola e contra-ataque, porque hoje não tinha isso. Entraram o Max, o Nonato, o Kaysara, o Furti, a mesma coisa, faltou alguém? O Dode. Você consegue explicar a entrada do Dode, Eduardo? Não. É essa a respeito. No caso, pelo menos ele finalizou o gol. Finalizou no gol. Ah, lembrei, o segundo o Xuxi estava falando, é dele, eu falei na primeira parte, foi o Ricon, e o Xuxi do Dode, que também não era para o terceiro, foi o Ricon. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu olhei a tabela no intervalo aqui, enquanto rolava a coletiva, o Santos foi para 14º, mas é uma posição, não é mentirosa, mas não é uma posição de alívio. Se eu não errei a conta, por favor, se eu errei, me corrijam rápido, se o Santos, é uma mesa de madeira, perde para o Goiás quinta-feira, o Vasco ganha na rodada, e o Cruzeiro ganha, o Santos volta para a zona, então já tem aquele perigo. Não é isso? Eu errei a conta. É Cruzeiro e Vasco, então o Santos não pode voltar. Ah, foi adiado para dar ativo. Então, cancela tudo o que eu falei, mas se não fosse isso, poderia haver-se isso. Não há esse risco, então menos mal. Ótimo, muito obrigado, Eduardo Jardim. Jogo falado. Agora, outro cameraman aqui botando outra luz, muito obrigado, da Murilo Tauro. Está gravando para o Eu, Vinte Santos? Sim, senhor. Ninguém vê esse canal, parada. Ninguém vê esse canal, mas ele faz questão de aparecer todo vídeo, né? Inclusive, quando ele apareceu contra o Corinthians, bons comentários. Estou aparecendo ao vivo no Diário do Peixe, aparentemente. Diário do Peixe, não, de olho do Peixe, vamos ver. Mas é isso, honestamente, eu entendo a postura do Marcelo na coletiva, não há nenhuma crítica a isso. Ele falou abertamente que o time não jogou nada, e é justo, mas eu realmente não consegui entender, ele acabou não explicando as trocas. É um time sem muitas opções, né? As opções são bem curtas. Se não entrasse o Dodio, não sei quem entraria também. O Miguelito, você pode falar, mas o Miguelito nunca entra, nunca nem é relacionado. O Patati também entra voltando 2, 3 minutos, não sei o que ele poderia fazer para mandar o jogo hoje. O banco é muito curto, mas eu vou falar uma coisa que ele falou e, apesar de eu ter falado várias vezes, eu acho que é verdade. Pelo menos pontuou. Já que venceu do Flamengo, pontuou hoje. Se fosse um empate contra o Flamengo e 3 pontos hoje, seriam os mesmos 4 e a gente elogiaria. Só inverteu, então eu vou levar isso para o lado positivo. Então eu vou levar isso para o Flamengo e o Flamengo.